Começou, hein? Calma aí. Tranquilheza aí, tranquilheza aí, deixa atirar. Está protegido, deixa atirar. Tranquilheza. Fala aí. Consigo, a gente está aqui, os vagabundo estão querendo entrar. E a gente está mantendo aqui, já teve três tiros já. Está ligado aí, está ligado aí, vem. Está ligado aí, está ligado aí, vem. Sai daí, câmera, sai daí, câmera. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Está comigo, calma, calma. Vem aqui atrás. Estou com o tio.